Ô Caio, você acha que Deus se torna alternativa somente quando eu esgoto todas as minhas alternativas? Normalmente sim, porque a presunção humana é tão horrorosa que o cara não quer Deus sem que doa. Ele não quer Deus se ele estiver se sentindo pleno. É o tal do se sentindo. Se sentindo. O cara está se sentindo, ele não quer Deus. E tem uns que estão se achando. Se achando, se sentindo. Ele não quer, em geral não precisa. Quando ele diz que quer, é aquele assentimento intelectual, é aquela concordância social. Mas não quer mesmo. É um Deus blaséu. É, Deus visita a gente nas entranhas. Você vê os encontros com Deus que a Bíblia reflete? São todos eles encontros do desespero. Você não vê encontros sem angústia na Bíblia com Deus. é na aflição, é na luta, é Jacó com o anjo. É Abraão levantando o cutelo sobre o filho no Monte Moriá. É uma desgraça. O cara vai e enfrenta um gigante. Você não vê ninguém assim, estando fulano, tomando um banho gostoso, num lago fresco, beijando uma mulher gostosa, eis que lhe apareceu o anjo do Senhor na praia, e disse, fulano, vem comigo, e tu terás como essa setenta outras mais. Então fulano, deixando aquela mulher, partiu ao encontro das setenta que o aguardavam. Não rolou. Não, assim, no islamismo você pode até encontrar isso, mas... É um cenário. Na Bíblia, não. No Novo Testamento, muito menos ainda. Então, sempre tem um conflito. Quando Jesus chega e diz, vem, mesmo quando o cara não está demonstrando nenhum desespero, só Deus sabe a aflição após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, como isso pode se coadunar com uma existência de entretenimento alegre e distraído? Não, o cara tem que, quando ele toma essa consciência, ele tem que negar a si mesmo. Já começa daí. Não tem como não ser tenso até a morte. É tenso. É tenso. É muito tenso. Não, com Jesus, se for Jesus, é tenso. É tenso. Agora, quando é só religião, não, aí você vai, rolando. A churrascaria está valendo. Vai, o churrascaria, vai rolar na bola de neve, vai fazer qualquer negócio. Na pizzaria está tudo. Na pizzaria de Deus. Agora, negue-se a si mesmo, é tenso. Tome a sua cruz. Tome a cruz. Não tome o seu suco. Não é bolinho, não é bolinho. Não é.